Eita sal miserável, menino, viu? Desconjuro! Eita que tura condenada, menino! Pai Gachis, tu nunca terminou os pagados da sacadeira aí, viu? Hã! Isso aqui é a quinta que eu monto, papai! Hã, hã... Sai daqui do sol, senão pega um cancha! Eu quero só descobrir quem foi que deu o fim da sacadeira aí, viu? Virou na gala, tá becheada de cocô... Coó, 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 coó... Hã, já tá no merecissão aí, né, hein, xiliz? Quero só o que fazer, hein, mora? Já tá marrom, viu? Ele não tá no merecissão? Cadê aquele mata-menino? Demora aí, xiliz. Ainda é pra te bagaçar, viu? Vivi, velho, é de feitas assim! Hã, calabaço, beijo da festa, não te pipoca esse gradeado aqui, viu? Ô, menino do Sérgio X, disse que eu juro, foi dito e feito, é ele que dá o fim do diabo da sacadeira daqui de casa. Hum, deixa eu fazer nada aqui, você vai ver, eu vou lá pra casa do Pitula, rogar bola no meio do nosso falto. Ô, menino imorável, volta aqui, volta, vai tirar essa cadeira do seu pintura, não dá. Ih, papai fez, tu é doido, a cabeceada dela aí, ó, bota, penoso. Hã, ô menino do certo fez, diz com o juro, vai caçar o meio de capinar um lote, infeliz, viu? Olha, Big Big, tu é meu comparsa, tá? Quando tu chega lá, tu fala que quer empinar também. Ei, mas tá alto, ó, e o Big Big quer empinar, pode dar pra mim isso aí. Vai te lascar aqui o teu aqui, ó. Aí, vovó, com saliência, você arrebentava ele, ó. Hã, afeta, né, tá prendendo essa amamotagem com quem, hein, filiz? Dois, vamos te pagar só essa postura aqui, né? Imoral. Hum, hum, barra de brinques, né? Ó, ó, esse touro, ó, Big Big, manga dele. Hã, então tá bem, filiz, solta esse gato aí, solta, esse gato já tá mufindo, viu? Ah, não, soltei. É lá, Big Big, mas tá ali, brinca de novo, pra quando vovô dormir. Esse pão de filiz tem uma moda pode ficar o dia todo neste sal, viu? Desconjuro. Eita, pintura do... Hã, vô menino, vai plantar a comida, não já tá aí no pano. Hã, aprontar a comidinha, rã, meu bem, deixa eu ir lá atorar. Volte logo o seu, papadinho, que eu tô com uma fome infeliz aqui, é capaz de comer até aquelas pães. Bora, Yasmin, não faz medo, não. Menino, cê tão louco, essa vovó descobriu rebagaçar a gente. Erra, foi tempo de marra, agora é eu, pode sair daí, vambora. Vai te lascar agora que eu comecei, Tribufu. Hum, hum. Meu Deus, por que cês briga tanto, hein? É que a mamãe achou ele do sapo de lixo, ele não quer se conformar com isso. Ih, tchau buraco, Tribufu, te pica essa cadeira aqui, velho, achou eu fui tudo no lixo. Foi pipoca, chavuz, pra tu ver pipoca, dojito, cair da boca, pipoca na cabeça aqui, depois eu vou botar... E o seu abissão não é essa daí, hein, vô de ser lixo. Não era nada não, vovó, a gente tava só estudando, tem que ir na sala. Hã, mas se lá, menino de dito, rapaz, não tem um sucesso nem pra tirar o coxelo, viu? Escojouro, ó o bando de menino imoral. Ei, seu menino, vovó tá vindo aí, esconde a cadeira, arrebatando o lugar que tu achou, vai. Ah, não, na hora que é minha ver, não vou botar mesmo, acho que na hora errada. Uma só essa aí, na minha cadeira de balanço, bando de moral. Na hora, vovó, a gente tava só passando paninho na cadeira pra ela ficar limpinha de novo. Hã, da onde é que tu faz isso, Xili? Hã, eu tava de brinque, né? Vai arrancar teu joio, Xili, pra botar na costeira, pra espontar na olhão. Hã, vai tolete. Hã, ouve pra fazer sua área, abre aquela terreira ali, vai. Hã, eu não aqui, tá bom, né? Hã, ele tá achando meio de cabaça retata aí, isso sim. Hã, não cabaça aqui não, né? Hã, fala direito, infeliz, não te pipoca essa porta aqui pra ela te azular eu, viu? Mãe, tem umas roupa aqui que não serve mais em mim, ó, não quero mais, tô tudo apertado isso aqui, ó. Mas já, meu filho, eu comprei essas roupas pra você em 2004. E porque eu ainda era minha quando eu tinha 10 anos, viu? Me dê aqui que tem, quem queira, deixa eu ver. Roupa novinha... Hã, não é pra mim não, porque eu quero a camisa nova do Hatwee, não é isso aí não. Roupa nova é só na baixa da égua mesmo aqui, ó. Boazinha, meu filho. Boa maninha! Deve ser matuto, não é beijo, essa bichoneteia é durada. E se não servir pra ele, dá pra mim de novo? Isso é pra mim não, tô em cair servido nele, nem se ele não queira, viu? Se tu orou, vai ficar com roupa aí, é ousada minha. Hã, sai daqui, sai, Tribufu, bota fogo e tu não estiver dormindo, viu? Hã, história é essa, hein, menino? Olha aí. Só vai regar um sérgio. Hã, joga meu carrinho direito, isso aí é meu, se tu amassar meu carrinho, tu vai ver, viu, Tribufu. Hã, na hora teó, que é de nós dois, o papai achando aquela grota rebe ali. Hã, uma só essa, hein, menino? Já tá o cachorro no meio de quebrar as fãs tu aí, né, bandichilis? Tô chegando na hora errada, não é a cabeça aqui, não. Pois é, apesar de eu já ter quebado uma banda. Tu der de história, vai adotar, se tu te rebola essa teia aqui. Caralho, o que fazer, bandichilis? Cês tem a mão da porra de tudo que fazer debaixo desse sol, viu? Desconvido, se que a tua amarrou. Eita, que entura de... Boa, menino. Tura de nós já tá pra pegar fogo, viu? Tua que entura de nós só levando pra cachorro, porque Deus é poderoso. O que é que tem, né? Vai lá, Big Big. O que é que tem, né? Vai lá, Big Big. Já o do gato recheio eu tá mole. Só dos tichilis mexer. Mexe de novo. Quando eu arranco essa estampizona e bagaço nos teus pinhaços. Imoral. Oi, vovó quer me matar. Ô, Tony, o Judenão tá só brincando com gatinho, bichinho. Ah, mas só o menino dito, Maria. Deixa que adula os tichilis. Logo, logo, Big Big. Tira a tua habilitação. Bora. Eita, eu tô infeliz desses pinhaços, viu? Uma só essa, hein, menino? Hum, hum. Isso já chegou, né? Big Big tava na aula dele, na autoescola. Hum. É só na baixa da água mesmo. Veca, sabe que fazê-me? Vai dar um sabo griminho pra aquelas pães carrerem ali. Hum, hum. Ô, né? Para, Big Big. Depois eu te ensino a andar de carro, tá? Então a gente brinca de novo. Esse tichilis tem a mal da pôde. Tudo que fazê é embaixo desse sal quente, viu? Desconjuro. Chega até marrom.